Gostaria de estender o meu feliz sábado a todos os irmãos nesta manhã, como é bom estar com vocês aqui nesta igreja, que a paz do Senhor Jesus realmente encontre nosso coração aberto para a sua palavra. Eu também quero saudar os nossos amigos da internet que estão nesta manhã nos acompanhando aqui na igreja do Iguatemi. É muito bom ter na sua companhia, que você possa se sentir acolhido, abraçado pela nossa igreja e que você possa, aí onde você está, também sentir a palavra do Senhor aquecendo o seu coração, que seu coração esteja aberto para receber o Evangelho, a voz do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. É muito bom estar com você nesta manhã e é muito bom também encontrar os amigos aqui em nossa igreja. E nesta manhã eu vou me dirigir especialmente a você da internet. Eu quero explicar para você um programa especial que nós estamos tendo aqui em nossa igreja. Eu não sei se vocês perceberam, eu acredito que sim, mas nós temos aqui na frente uma decoração especial, uma decoração diferente, muito bonita, que foi feita pelo Ministério da Família aqui da nossa igreja. Então você tem aqui uma palavra, que é a palavra amor em inglês. Você tem aqui alguns presentes. Eu vou explicar para você o porquê dessa decoração diferente, porque neste final de semana, é o final de semana da família aqui em nossa igreja. Então nós teremos agora de manhã este culto especial para a família, onde eu vou falar um pouquinho para vocês desse tema. E nós também teremos aqui em nossa igreja, à tarde, uma palestra só para casais. Então teremos a nossa convidada, a doutora Carla. Ela vai falar para os casais da nossa igreja, trazendo orientações importantes para a vida matrimonial. Então você é muito bem-vindo conosco para participar deste momento especial, onde nós ouviremos um pouco da palavra de Deus a respeito deste assunto, deste tema tão importante para a nossa vida, que é o tema da família. Então todos são bem-vindos aqui na igreja, você da internet e os irmãos que nos acompanham também. Queridos, como eu já adiantei, eu quero mencionar algumas coisas importantes sobre a família. E uma das estatísticas que eu li a este respeito, ela me diz que o ano de 2020 foi um dos anos mais desafiadores que nós tivemos em relação à família. E por que foi um dos anos mais desafiadores que nós tivemos em relação à família? por causa da pandemia. A pandemia, ela fez, ela obrigou as famílias, as pessoas a se isolarem dentro, muitas vezes, de 80, 100, 50 metros quadrados, alguns mais, outros menos. E as pessoas, elas tiveram que obrigatoriamente conviver dentro de suas casas. Isso trouxe muitas coisas boas, porque muitos pais que estavam distantes dos filhos, ou o marido distante da esposa, os cônjuges, se aproximaram. Essa foi a parte boa. Mas, por outro lado, muitas famílias que já tinham problemas, esses problemas se agravaram. E a violência doméstica, ela disparou no ano de 2020. Porque as pessoas convivendo em casa, muitas vezes estressadas com os problemas financeiros. E outras tantas vezes, vivendo situações ali de medo por causa dessa doença, tiveram então momentos onde acabaram perdendo o controle e a violência familiar se agravou muito esse ano. E é por isso que nós, aqui em nossa igreja, nós resolvemos fazer este final de semana especial. Final de semana especial, que é para as famílias da igreja refletirem um pouco sobre o seu relacionamento, não apenas no âmbito do casal, mas com os filhos, a ótica que a Bíblia traz sobre a família, né? Então nós queremos refletir um pouquinho sobre o que a Bíblia nos aconselha em relação a isto. E é por isso que todas as famílias da igreja são muito bem-vindas neste momento para irem conosco, caminharem conosco através dessa reflexão, tá certo? Então eu quero trazer algumas coisas práticas, algumas coisas importantes para o bem-estar da família cristã. Então, queridos, dada esta introdução, eu gostaria de iniciar aqui lendo com vocês um texto bíblico. Esse texto bíblico, posso garantir a você que em raras vezes ele é aplicado à família, mas eu vou aplicá-lo e você vai entender como. É um texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5. Então eu vou convidar você que trouxe a sua Bíblia, você que está em casa também, eu vou me dirigir bastante a você. Então você que está em casa, abra sua Bíblia, seja ela no smartphone, se você estiver me assistindo pelo smartphone, pode ser em outro dispositivo ou mesmo a Bíblia física. O importante é o texto, é o conteúdo. Então abra sua Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, nós vamos ler aqui o versículo 5. Na verdade, podemos ler inclusive o versículo 4 e 5 para que seja uma coisa mais compreensível, para que fique um texto um pouco mais completo. Mas o que nos interessa mesmo é o versículo 5, tá certo? Podemos ler, irmãos? Os irmãos aqui na igreja, podemos ler? Então vamos ler. Diz assim, O que nós estamos vendo aqui, queridos irmãos, queridos amigos, é um dos mandamentos de Deus. E esse mandamento fala que nós não devemos adorar imagens de escultura. E talvez você pergunte assim, Pastor, mas o que isso tem a ver com a família? O que esse mandamento tem que ver com o meu relacionamento familiar? O que tem a ver é algo extremamente importante e significativo. Eu vou mostrar para você aqui na palavra, sabe por quê? Porque se você ler aqui comigo, A última frase do versículo 5, ou a última expressão ali um pouco maior que uma frase, diz assim, Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você já parou para refletir nesse texto? Você já parou para pensar em qual o significado desse texto? O que Deus quis dizer quando ele disse que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Será que nós estamos falando aqui de um Deus vingativo? Será que nós estamos falando aqui, irmãos, de um Deus que castiga o filho por causa dos erros dos pais? É isso que Deus está dizendo aqui? Você já parou para refletir sobre este texto? Sobre o que ele realmente traz a você? Na verdade, eu já vou adiantar que esse texto não está dizendo que Deus castiga os filhos por causa dos pais. Ele não diz isso. E por que ele não diz isso? É porque a Bíblia eu tenho que estudar comparando o texto com outro texto. Então, se você comparar comigo, veja, por exemplo, o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 18, no versículo 20. Encontre aí na sua Bíblia. Ezequiel 18, verso 20. Vou aguardar até que vocês encontrem, porque esse é um texto importante na compreensão da Bíblia, da ideia que nos dará base para falarmos sobre a família um pouquinho na sequência. Então, aqui Ezequiel 18, verso 20, se você já encontrou, diz assim, Então, você percebe que parece que nós temos aqui dois textos contradizendo? Esse texto aqui está dizendo que o filho não leva a culpa pelo pai. Cada um recebe aquilo que plantou. Cada um responde a Deus pelos seus próprios erros ou acertos. Deus não castiga um filho por causa do pai, dos pecados do pai. E Deus também não castiga o pai por causa dos pecados do filho. Mas então, pastor, o que aquele primeiro texto de Êxodo queria dizer? O texto de Êxodo, queridos, ele não está falando o que Deus faz, mas ele está falando, sim, sobre consequências. E também um pouquinho sobre hereditariedade. Deixa eu começar por hereditariedade. O que é hereditariedade? São os traços que nós herdamos dos nossos pais. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Então, lá no Éden, quando Deus criou os animais, quando Deus criou o ser humano, cada um com a sua espécie, assim que as gerações vão se sucedendo, as pessoas vão recebendo traços. Eu não sei se você é mais parecido com o seu pai, com a sua mãe, se você herdou a beleza do seu pai ou da sua mãe, quais características você tem. Você pode avaliar nesse momento. Então, a lei da hereditariedade, ela existe. E Deus está falando que muitos traços de nossos pais nós recebemos de herança. até a terceira e quarta geração. Mas não são só traços físicos. Nós também recebemos traços de caráter. Então, se você foi educado num lar, e no lar você foi educado de maneira a ter um lugar de amor, um lugar de mansidão, se sua mãe era uma pessoa calma, se seu pai era uma pessoa calmo também, é muito provável que você herde deles essa tranquilidade. Esses traços de personalidade, esses traços de temperamento, você herda dos pais e também pelo ambiente que você convive. Então, quando Deus diz lá em Êxodo 20, verso 5, Deus diz assim, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que nós herdamos de nossos pais coisas tanto relativas à personalidade deles quanto relativas a comportamentos. E é por isso que Deus diz assim lá no mandamento, não adorem deuses falsos, não tenham outros deuses, não façam imagens, porque se vocês trouxerem deuses falsos para dentro da casa de vocês, os seus filhos também vão adorar deuses falsos. E nós temos que lembrar que naquela época a sociedade ela vivia de uma maneira ali, um clã, um familiar, um clã familiar, e às vezes três e quatro gerações conviviam no mesmo momento. As pessoas viviam mais tempo do que vivemos hoje, segundo a palavra de Deus. Então, o que Jesus está falando através da palavra, o que Deus está falando através do texto de Êxodo, é o seguinte, o que nós trazemos para o nosso lar tem consequências nas gerações futuras. É isso que Deus está falando. Hereditariedade e consequências. Se na época de Israel o povo trouxesse para dentro do seu lar um Deus falso, isso teria consequência nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, que através dessa herança de comportamento adorariam também a deuses falsos. E aqui nós estamos entrando numa área muito interessante para falarmos sobre família, que são as consequências. As consequências das escolhas que nós fazemos, as consequências das atitudes que você tem no seu lar, as consequências daquilo que você fala no seu lar, as consequências daquilo que você transmite através da sua postura, através da forma que você age dentro de casa. Tudo isso tem consequência nas gerações futuras. E eu gostaria de tomar um tempinho para falar com você sobre essas consequências. Agora, eu preciso pontuar algo aqui. As consequências são de coisas ruins? Quando você tem um ambiente ruim dentro de casa, isso traz consequências? Na família, nas gerações? Sim, é verdade. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você ler comigo o que diz Deuteronômio 7, verso 9. Acha aí na sua Bíblia. Os irmãos que estão aqui, encontrem na sua Bíblia. Deuteronômio 7, no versículo 9. Já encontrou? Então, vamos ler. Deuteronômio 7, 9, diz assim. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso, é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e cumprem seus mandamentos. Então, você percebe que se uma atitude boa, se uma atitude ruim, ela traz consequências para a família, uma atitude boa também traz consequências para a família. E Deus, ele gosta de potencializar as atitudes boas, as coisas boas que nós fazemos. Então, ele diz que se você fizer coisas boas, isto vai abençoar a sua geração até mil gerações. Veja só como o bem, o amor, ele tem um poder muito maior do que as coisas do mal, que são muito mais breves e passageiras. Então, perceba que se você der um bom exemplo no seu lar, se você for um bom pai, uma boa mãe, se você for uma pessoa que mantém a mansidão, a calma, se você coloque dentro do seu lar essas características, que é aquilo que Deus quer para a nossa família, então as consequências nas gerações que virão após você serão maravilhosas, serão boas também. Então, você percebe que o nosso Deus, ele é um Deus que ele gosta de dar, de continuar aquilo que é bom, de continuar aquilo que é louvável, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Esta palavra, queridos, para mim, fala muito forte. Para mim, fala realmente ao meu coração. Sabe por que que fala ao meu coração? Porque esta palavra está nos dando o direito de escolhermos. Ela está nos dando o direito de escolhermos se queremos que a nossa família ela seja uma família próspera, ela seja uma família que realmente esteja focada, esteja concentrada nas coisas de Deus e nas coisas boas. E isto vai refletir nas gerações futuras. Ou se nós não queremos isso, e se nós queremos escolher ir por um caminho que não vai ter boas consequências na nossa família. Deus nos dá essa escolha. Deus nos dá a liberdade para escolhermos. Mas alguém pode dizer assim, Pastor José Cardoso, conheço uma família em que tudo era belo, havia culto familiar, havia tudo aquilo que Deus pede que nós façamos, mas os filhos se desviaram da igreja. Isso pode acontecer, Pastor? Sim, pode, irmãos. Pode acontecer. Sabe por quê? Porque a lei das consequências, a lei da hereditariedade, ela não é destino. Mas a grande maioria dos casos acontece assim como a Bíblia diz, as consequências de algo positivo são positivas. As consequências de uma família bem ordenada, geralmente, são filhos bem ordenados, filhos bem ajustados. famílias que virão depois bem ordenadas e bem ajustadas. E as consequências de uma família desajustada também serão dessa maneira. Talvez você esteja pensando nesse momento, puxa vida, Pastor, no meu lar que eu fui criado, que eu fui educado, as coisas não eram perfeitas. Será que eu estou fadado a ser imperfeito? Deixa eu contar para você que no meu lar não foi tudo perfeito. Posso dizer a você que no meu lar nós tínhamos muitos desafios. Sabe qual era um dos desafios que tínhamos no meu lar? Era o temperamento da minha mãe. A minha mãe sempre teve um temperamento que foi bastante explosivo. E eu posso dizer para vocês que herdei isso dela. Um temperamento forte. Mas e aí? Será que os meus filhos estão então condenados a serem nervosinhos? Não. Sabe por quê? Porque através da palavra de Deus eu aprendi a controlar o meu temperamento. Nem todas as vezes. Às vezes o velho homem ele renasce. Mesmo que a gente não queira. Que a gente tente crucificá-lo todos os dias. Às vezes ele renasce. Mas eu posso dizer aos irmãos que hoje eu tenho o meu temperamento controlado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo pode mudar em nós tudo aquilo que nós herdamos. Mesmo que você tenha tido um lar que tenha sido trazido a você dificuldades no relacionamento dos pais. Ou se você teve dificuldades no seu casamento. Houve uma separação indesejada por vocês mas aconteceu. O Espírito Santo pode mudar qualquer coisa que nós tenhamos herdado ou adquirido de vivências passadas. Deus ele tem essa capacidade de mudar a nossa vida. E é por isso que Deus diz que ele faz misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. E sabe o que pode acontecer hoje? Deixa eu falar com você amigo internauta. Sabe o que você pode fazer hoje? Você pode quebrar maldições. O que é isso? Digamos que você tenha adquirido dos seus pais da sua família algo do que você não se orgulhe. Algo que você não goste na sua personalidade até no seu caráter. Você sabia que através de Deus e através do Espírito Santo você pode mudar essa realidade? Deus oferece a você a chance de quebrar maldições e reconstruir uma nova história. Deus oferece a sua família a oportunidade de tirar comportamentos nocivos que podem vir a destruir a sua família e as gerações e substituir por comportamentos positivos comportamentos bíblicos que trarão bênçãos para dentro da sua casa. Deus nos dá essa oportunidade de nós mudarmos a nossa história a história da nossa casa a história da nossa família mas para isso para isso você vai precisar de algumas dicas e eu quero te dar essas dicas hoje. Tá certo? Eu gostaria de eu vou mostrar aqui algumas imagens e eu quero dar para você essas dicas como você vai fazer para romper ciclos do mal ciclos de coisas ruins que te perseguem desde teus avós desde os teus pais e você mudar isso e você transformar isso em algo bom ressignificar a sua família e o seu relacionamento como é que você vai fazer isso? Vamos lá não quero mostrar aqui algumas imagens vou pedir para os amigos da mídia colocarem para nós a primeira delas é esse aqui é o tema consequências eternas como nós poderemos mudar as consequências daquilo que nós plantamos daquilo que nós estamos vivendo dentro do nosso lar então vamos colocar o próximo aqui primeiro se você quer ter uma família que vai colher coisas boas vai colher felicidade você precisa começar por onde? talvez você diga assim pastor não sei nem por onde começar minha família de repente está com problema ou ela não está com problema ainda está tudo bem não importa esse conselho serve para famílias que estão bem e para famílias que talvez estejam enfrentando algum problema o conselho é você ter uma vida da família com Deus porque tudo começa em Deus a primeira família quem criou foi Deus Adão e Eva e depois falou para eles se multiplicarem e encherem a terra e embora tenha havido problemas Deus nunca os abandonou então a primeira coisa que você precisa fazer é colocar Deus na sua família e eu gostaria de dar uma dica extremamente prática a você se envolva com a igreja se envolva com as coisas de Deus envolva os seus filhos com as coisas de Deus eu quero ler aqui uma citação ali que diz assim buscar em primeiro lugar o reino de Deus não está escrito mas eu estou trazendo a luz o que quer dizer o texto buscar em primeiro lugar o reino de Deus trará como consequência o cuidado do Senhor sobre todas as outras partes da nossa vida ou da sua vida se você ler aquele texto ali de Mateus 6,33 eu vou recitar ele para você aqui buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas sabe o que Deus está dizendo a você busque as coisas do céu e deixa que eu cuido do resto e uma das maneiras que nós temos de fazer isso é envolvermos nossas famílias nossos filhos na obra do Senhor você sabia que hoje é o dia do impacto esperança porque você não aproveita o dia para distribuir livros missionários que com certeza deve estar aí na sua casa com os seus filhos ou folhetos que você tem em casa ou simplesmente sair na rua para orar com as pessoas leve os seus filhos juntos você sabia que o envolvimento dos filhos na igreja é uma das coisas que mais vai fazer a diferença na vida deles quando forem adultos para que permaneçam na igreja e isso acontece desde pequenininho quando os pais devem trazer os filhos tem o dever a obrigação de trazer os filhos para aprenderem da palavra do Senhor nas escolinhas e nós aqui queridos temos um privilégio de termos uma equipe de professoras qualificadas escolinhas com ar-condicionado bem equipadas que privilégio Deus nos deu então envolva sua família se você irmã é missionária tente envolver seu esposo na missão agora se são dons diferentes que cada um exerça seu dom mas o envolvimento com as coisas de Deus irmãos é uma das coisas mais importantes para que nós possamos ter uma vida familiar com Deus mas não só o envolvimento na igreja por exemplo o culto familiar o casal fazer o culto junto com os filhos ou se não tiver filhos só o casal ou se já não tem mais o casal só com os filhos a importância de nós buscarmos a Deus no mínimo eu falo por aí com os casais que é um converso nós não podemos negociar a oração do casal todos os dias que seja antes de dormir ou ao acordar mas que esta oração aconteça todos os dias isto vai fortalecer o relacionamento de vocês isto vai expulsar as trevas do relacionamento de vocês e vai fazer com que o casamento a família ela fique muito mais fortalecida no Senhor então busque a Deus em casa busque a Deus em família e também se envolva na igreja é o primeiro conselho que eu quero dar sobre a vida espiritual da família e eu quero mostrar para vocês algumas fotos aqui por favor coloca para nós na tela o próximo olha só essas aqui são algumas fotos que eu tenho da minha família e eu posso dizer a vocês que há muitos anos ou não tantos assim eu sonhei com esse momento eu sonhei com o momento de ver minha família envolvida nas coisas de Deus então vocês estão vendo ali meu filho de desbravador meu filho mais jovem meu outro filho Leonardo vocês estão vendo ele numa foto conosco na igreja ele toca violão na igreja ele é envolvido em ajudar nas coisas da igreja vocês estão vendo a minha esposa que também é envolvida com as mulheres da igreja ela trabalha no Ministério da Mulher aqui da nossa associação e vocês estão me vendo e há muitos anos eu sonhava com esse momento que era o momento de poder ver minha família assim toda envolvida meu filho Eduardo também ajuda aqui nas transmissões da igreja quando possível ele ajuda aqui nas transmissões para o canal que você está nos assistindo então isto é maravilhoso querido irmão querida irmã isto não tem preço envolver os seus filhos e às vezes nós deixamos de envolvê-los sabe por quê? por meia hora a mais de sono num sábado de manhã não há coisa melhor do que você chegar na escola sabatina encaminhar seus filhos para a escolinha sentar junto com a sua família e participar da lição ouvir o seu professor fazer participações são coisas que trazem para a família para a vida espiritual uma alegria diferente você não pode perder os privilégios que Deus te dá sabe por quê? porque o tempo está passando e um dia você não terá mais o privilégio de estar com toda a sua família aqui na igreja então não deixe passar o time o tempo de aproveitar estas coisas vamos para o próximo a próxima imagem que eu quero mostrar para vocês aqui que em breve vai aparecer ela também nos dá um outro conselho de como nós termos uma família que seja uma família abençoada por Deus né então está ali amor no lar o texto diz assim o amor é algo que é algo contagiante pais que se amam conseguem passar para os filhos uma bela imagem sobre o casamento que será reproduzida por eles quando se casarem é aquele texto que nós lemos Deus faz misericórdia até mil gerações daqueles que o amam então se você querido pai querida mãe se vocês demonstrarem amor um para o outro os filhos de vocês serão receberão consequências porque muito provavelmente que o casamento deles também será um casamento onde eles vão saber demonstrar amor e afeto então é importante a maneira com que o casal ele se relaciona dentro de casa não só um para o outro mas para os próprios filhos palavras gentis uma atmosfera celestial momentos de sorrisos momentos alegres vão fazer toda a diferença e vão trazer consequências muito positivas para a vida dos filhos de vocês mas o contrário também é verdadeiro num lar onde existem palavras ásperas num lar onde as coisas são difíceis num lar onde palavras que não deveriam são usadas comportamentos que não deveriam são feitos isso também permite para as gerações futuras por isso que o meu apelo para você é que você realmente traga para o seu lar bênçãos do senhor bênçãos de Deus para a sua vida e agora nós estamos aqui já nos nos encaminhando né para um final e eu quero neste momento colocar mais um ou outro slide aqui para a nossa discussão esse amor no lar existe o texto de primeiro coríntios que ele tem aquela expressão ali o amor jamais acaba essa é uma expressão maravilhosa sabe porque é maravilhosa porque hoje existem pessoas dizendo que estão se separando porque o amor acabou no entanto a bíblia diz que o amor jamais acaba é a certeza de que com Deus o amor do casal ele pode durar para sempre e talvez você me faça essa pergunta aqui vamos colocar na tela a próxima pergunta então pastor por que alguns casais se separam e outros não eu posso é um assunto amplo mas eu posso resumir a você da seguinte maneira todos os casais passam por dificuldades muito parecidas alguns obviamente passam por violências extremas abusos extremos não é a estes que eu estou me referindo eu estou falando de casais normais que ao longo da vida passam por situações situações financeiras situações onde o casal parece que não combina mais nas ideias porque as pessoas ao longo de uma vida elas vão mudando situações onde divergem a respeito de assuntos a maioria dos casais passa pelos mesmos problemas e também passa por alegrias semelhantes todo casal faz uma viagem todo casal a grande maioria ele vai a uma praia ou ele vai a um lugar que gostam de ir sabe qual é porque que alguns desistem da vida cristã eu vou mostrar no próximo slide que diz o seguinte alguns desistem da vida cristã e outros não os que perseveram é porque decidiram superar tudo e se amar para sempre é isso que você precisa decidir você precisa decidir aí na sua vida na sua casa no celular superar os problemas sabe por que não existe incompatibilidade que não possa ser superada junto com Deus não existe um problema que Deus não possa ajudar você a superar seja no seu casamento seja com os filhos Deus pode ajudar você a superar qualquer tipo de dificuldade mas pra isso você e a senhora que me assiste devem estar decididos a superarem tudo e se amarem para sempre vocês estão decididos a isso? você querido irmão está decidido a superar qualquer barreira pra ficar com essa pessoa que Deus colocou do seu lado você querido irmão também isso vai trazer para os filhos de vocês consequências eternas isso vai trazer para os filhos de vocês exemplos maravilhosos daquilo que Deus espera porque Deus criou o casamento para ser uma vida toda e a eternidade também claro que problemas podem acontecer problemas graves problemas até que muitas vezes sejam necessárias atitudes mais severas até de separação mas não é isso que Deus quer e o que nós estamos pregando aqui é pra que se realize os planos de Deus na sua vida e você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas de Deus e juntos vocês busquem superar os problemas então eu quero terminar aqui com essa frase e o texto de Josué 24 15 essa frase ela diz assim hoje só Deus e vocês podem mudar a sua história talvez se você está passando por problemas Deus pode mudar e vocês também podem se vocês quiserem que essa mudança aconteça e o texto de Josué se vocês lerem comigo o texto de Josué no capítulo 24 no verso 15 esse texto ele é muito interessante ele também é conhecido né Josué 24 verso 15 diz assim porém se vos parece mal servir ao Senhor escolhei hoje a quem sirvais se aos deuses que serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais eu e a minha casa serviremos ao Senhor Josué escolheu viver os princípios da palavra de Deus Josué escolheu viver de acordo com aquilo que Deus queria para a família e Josué decidiu não só para ele mas para toda sua descendência que ele e a casa dele viveriam e adorariam o Senhor e essa é a proposta é o caminho que Deus lhe propõe nesta manhã para que todos nós possamos vivermos as nossas vidas para Deus servirmos ao Senhor e mudar histórias sabem que eu gosto muito e com isso eu vou finalizar aqui mas eu não posso deixar de contar a você essa mencionar essa história eu gosto muito de uma personagem bíblica chamada Raab Raab ela foi uma mulher cananeia e esta mulher ela vivia uma vida longe de Deus ela não conhecia Deus mas um dia esta mulher que era uma mulher da vida em quase todas as traduções dizem que ela era uma mulher que vivia uma vida que não era de acordo com a vontade de Deus então essa mulher ela um dia teve a oportunidade de aceitar Deus na sua vida e ela aceitou e aquela mulher ela tinha tudo para ter uma família desajustada uma vida desajustada mas sabe o que aconteceu com a descendência daquela mulher se você ler comigo Mateus 1 verso 5 Mateus capítulo 1 versículo 5 olha só que texto interessante diz assim Salmão gerou a Raab aliás melhor dizendo deixa eu ler corretamente Salmão gerou de Raab a Boaz e este a Ruth e este gerou Obed e Obed a Gessé Gessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão da que for a mulher Urias e se você continuar lendo aqui você vai ver que aqui está falando da descendência do próprio Jesus Cristo porque da descendência de Davi veio Jesus Cristo então vejam vocês uma mulher que tinha tudo para ter uma vida desordenada uma família desajustada que era uma mulher da vida sem princípios encontrou Deus essa mulher se casou com Salmão que era um homem de Deus juntos tiveram um filho chamado Boaz Boaz foi avô de Davi e a descendência de Davi deu origem a Jesus Cristo você está vendo como uma história pode ser mudada por causa de uma atitude sua se você pai se você mãe hoje aceitar a minha pregação colocar Deus em primeiro lugar no seu lar o culto familiar se envolver na igreja orar com a sua esposa tudo aquilo que eu falei aqui você vai quebrar maldições você vai restaurar o seu lar a sua família você vai poder mudar a história uma história de Raab que poderia ser triste agora você vai mudar ela para uma história feliz e você vai ter consequências nos seus filhos porque vai chegar o dia que seus filhos vão pastorear você quando você tiver velhinho ou velhinha que os seus filhos vão levar você na igreja porque um dia você pai e mãe acordou cedo acordaram cedo para levá-los chegará o dia em que os seus filhos terão um casamento bem ajustado porque vocês demonstraram amor no lar seus filhos serão envolvidos na igreja porque vocês se envolviam na igreja eu posso garantir para você que o seu lar será feliz se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida no seu lar maldições serão quebradas consequências que você herdou serão quebradas o Espírito Santo vai envolver a família e a família ela alcançará então a felicidade que Deus propõe que caminho você escolhe hoje será que os irmãos aqui os amigos da internet podem nos dizer hoje o mesmo que disse Josué eu e a minha casa serviremos ao Senhor que essa seja a sua decisão e a minha também e que nós possamos a partir de hoje servirmos ao Senhor de todo o nosso coração posso orar com vocês? então vamos fechar os olhos e fazermos uma oração pelas nossas famílias querido Deus e Pai que habita nos céus nós estamos aqui Senhor nesta manhã agradecidos a Ti pela família é verdade Senhor que muitas vezes passamos por problemas muitos até pensam em desistir mas hoje o Senhor está aqui nos ensinando através da Tua Palavra que nós podemos superar todos estes problemas e colocando o Senhor em primeiro lugar em nossa família nós poderemos Senhor sim alcançar plenitude e felicidade estamos vendo através da Tua Palavra Pai que as nossas ações tem consequências nos filhos consequências em nós mesmos e nós queremos aqui Senhor buscar as coisas do céu e colocar estas coisas dentro do nosso lar para que as consequências até mil gerações das coisas boas do amor que tivemos venham a acontecer Senhor e uma corrente um ciclo do bem possa tomar lugar Senhor a coisas ruins que talvez tenham acontecido até aqui abençoa as famílias Pai cuida dos casais dos filhos dos netos abençoa a igreja porque a igreja é feita de famílias nós oramos a Ti confiantes no Senhor em nome de Jesus Amém 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 eher